No ano em que Pontes e Lacerda comemora 32 anos de emancipação política e administrativa, a maior festa da região atinge sua maioridade total, 21 anos de muita emoção. Na verdade, uma vasta janela de negócios, onde em nove noites, mais de 5 milhões são negociados no recinto. Um grande negócio a céu aberto, que muitos aproveitam para festejar. Mas para que a festa verdadeiramente aconteça, é preciso do público, que compareceu em massa na abertura. Dentro da maior arena fixa do estado, Luiz Carlos Goiano, levantando poeira e colocando até a imprensa para dançar o tal do Harlem Shake. E como eu não estava dentro da arena, teve cinegrafista da equipe pedindo a minha presença. Ouça! Pós-Lacerda mudou minha vida. Desde 2007, quando eu comecei a frequentar a Expoeste, portas se abriram. Muita coisa aconteceu na minha vida, que eu não imaginava que uma festa pudesse causar tudo isso. Então, toda vez que eu venho aqui, a emoção se renova. Eu fico esperando o ano inteiro para voltar aqui. É uma festa que eu sou extremamente apaixonado. Me sinto em casa e pisar dentro dessa arena aqui, cara. Vou falar a verdade para você. É uma loucura. Esse caldeirão aqui ferve. Me divirto muito. Agora, Luiz Carlos Goiano, sendo um paizão, na verdade, aí. Trazendo para Pontes Lacerda o saudoso Zé Capeta. O Zé Capeta é aquela figura folclórica que a gente chama fácil, né? Eu tive a ideia de, há alguns anos atrás, trazer os dois anõezinhos. Que deu certo e estão aí até hoje. E agora o Zé Capeta que é... Eu já disse que o Zé Capeta é um artista que talvez o estado de Goiás não é tão generoso com o Zé quanto os outros estados da federação. Muitos estados aí não tiveram a oportunidade de ver o Zé Capeta de perto. Aquele berranteiro, folclórico, que as pessoas identificam fácil. E eu chamei alguns amigos aí num projeto para levar o Zé Capeta, para divulgar o Zé Capeta no Brasil inteiro. E esse ano, estou sendo a oportunidade de trazê-lo em Pontes Lacerda. Estou muito feliz, cara. O pessoal abraçou o Zé aí. Nós vamos aí, durante a festa inteira, contar muita história a boca. É uma figura maravilhosa. Dado a largada para as nove noites de pura emoção, após muita brincadeira com o público, há tão esperada a queima de fogos, que sempre emociona quem está no recinto. E este ano, uma homenagem mais do que especial, ao saudoso Bento Ferraz. Quando perdemos o Zé Bento, principalmente para mim, eu praticamente perdi o meu braço direito aqui dentro do sindicato. O Zé Bento foi um dos homens que me ajudava muito, que se preocupava muito com o sindicato rural. Mas não é só isso. Na nossa vida particular, como amigo, como parceiro, como companheiro, eu tive pouco tempo, conheci o Zé Bento, poucos anos. Mas a virtude do Zé Bento, ela é muito grande. E a gente até sente que ele foi muito rápido e esquecido. E eu posso te garantir que essa homenagem, eu tinha vontade de fazer ela, porque é uma pessoa que eu sempre admirei. Fogos que iluminou os Pontes Lacerdenses presente. Gente bonita, gente guerreira, que tem um alto nível quando o assunto é festa. Diante de tal tarefa grandiosa do sindicato, o presidente já inicia os trabalhos com o coração apertado, até dar a largada. O coração já está acostumado, já. Mas muito feliz. É só olhar nas nossas arcas de bancada e que você já vê a felicidade no rosto de cada um, que transforma em cima da gente também. Faz que a gente fique feliz. Isso eu devo à diretoria do sindicato rural, devo à população de Pontes Lacerda, devo ao nosso patrocinador e devo à imprensa, que durante esses 60 dias ajudou a gente a divulgar essa festa. E é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Uma noite memorável, que simplesmente abre as portas para outras oito noites de muita emoção, com shows nacionais esperados por todos. Entre eles, um presentaço da administração Donizete Barbosa. E nesta segunda, show com Luan Santana. Olha, eu quero aqui convidar toda a comunidade de Pontes Lacerda, as pessoas, os nossos municípios aqui, a participar dessa grande festa. Que vai ser na segunda-feira, agora dia 5, né? Vai ter um grande show aqui com Luan Santana. e aproveitar o ensejo. Na terça-feira é aniversário da cidade, né? Um dia feriado. Um dia bom, sugestivo, vai ter descanso no caso da terça-feira. Então, vamos chamar toda a população e participar conosco dessa grande festa. Todos, vem aqui, traga o seu quilo de alimento, ajude, porque vai ser o fim desse alimento para as entidades, para as pessoas que precisam. Então, só para reafirmar a comunidade de Pontes Lacerda, a chamar todos a participar conosco dessa grande festa. para nós aqui curtir o junto aqui, com toda a comunidade. Claro, para dar mais brilho ainda à festa, o tradicional rodeio em touros, que este ano o sindicato inova mais uma vez com a disputa feminina e com uma premiação de mais de 90 mil reais entre prêmios e dinheiro. Pontes e Lacerda, a capital do rodeio mato-grossense. A emoção começou, agora é arregaçar as mangas, porque ainda tem sete noites pela frente. Cavalo Cogutro, Cavalo Delos e Tianti, foi tudo e mora essa merda! Música 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 Música